Hey, Reis seres humanos, eu sou o Tarik Rocha e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou meio sumido aqui do canal, peço já desculpas, já começo me desculpando pra quem é meu público aí, me acompanha há um tempo. Pra quem tá chegando agora, bem-vindo, enfim. Faço reacts, sou músico também, lanço covers, enfim. Faço coisas relacionadas ao mundo da música, ao mundo pop, de vez em quando os vlogs. Bem-vindo ao canal. Inclusive, ó, não sei se tá dando pra ver no vídeo, tô com tinta no cabelo, tô aqui passando por uma transformação, mas resolvi parar tudo, aí o cabelo cai. Resolvi parar tudo porque Pablo Vittar e Pedro Sampaio acabaram de lançar uma música. Eu acredito que a música seja do Pedro, ainda não abri aqui, não escutei a música, não vi o clipe, vou ver tudo com vocês, vai ser uma reação assim, de primeira, que eu vi recentemente no último react aí comentando Ai, gosto de reações de primeira, mas não é o caso. Foi o caso porque eu sempre faço reação de primeira, a não ser que seja uma música um pouquinho antiga, que tipo, já tenha saído há um tempo e eu acabei vendo, mas eu sempre reajo assim que sai. Então, essa reação é de primeira. Olha o Reino do Gelo, meu Deus. Já gostei do cenário, viu? Será que teremos CGI aí? Eu nunca tinha dentro de casa, mas eu não acredito, ela é só foda, ela é só... Primeiras impressões. Pedro, muito lindo. Essa música, estou gostando mais da vibe, porque a última aí que ele lançou, a recente, que foi com o Zé Felipe, não curti, não gosto do Zé Felipe, não curto as músicas. Enfim, já toquei música de Zé Felipe, porque eu sou DJ, então eu já toquei... Normalmente eu toco, né? Em lounges de funk, pop funk, enfim. Mas essa eu não gostei muito. Agora, essa daqui com a Pabllo, vamos ver o que vem aí. Visualmente falando, da estética do vídeo, está muito bom. A música ainda não sei. Talvez escutando umas três vezes eu vici muito. Mas vamos ver. A Pabllo, perfeita, sempre entregando. O cenário e o figurino, perfeitos. Acho que esse contraste, né? Gelo, sal, praia. Ó. Assim, a letra, eu acho que faltam algumas coisas. Eu acho que... O Pedro sempre repete um pouco, assim, talvez as letras. Não é uma crítica direta, que esteja ruim, não é isso. O vídeo eu tô gostando muito, mas vamos ver. Uma coisa meio... Tem essa essência cyber, né? Olha, essa daqui foi a única coisa que eu vi, que eu já tinha visto no Instagram, eles compartilhando um trechinho, tipo, fotos, que estavam eles na praia e no gelo. Por isso que eu sabia que teria esse contraste aí, de gelo e praia. Curte a ideia. A única coisa que eu achei que faltou um pouco foi nesse pré-refrão. Se tem sol, tem praia. Sabe, ficou tipo repetido. Podia ter usado outras rimas. Só isso, que eu senti um pouquinho de falta de rimas ali. Mas tá muito bom, eu quero ver, assim, os vocais da Pabllo. Vamos lá. Mas o vídeo tá muito lindo. Inclusive, essa cena da praia tá perfeita. Nossa! A Vittar chega. Olha, curti. Curti. É uma pegada, assim, verão, né? Então, é a proposta da música. Tá, vamos a considerações finais. Olha, eu curti muito. Eu acho que a música... Eu acho que, ultimamente, as pessoas têm sido muito críticas também com música. Tipo, no pop. Tipo, ai, nossa, tem que ser letras muito profundas e tal. E a gente sempre compara ali com os anos de glória aí do pop norte-americano. Principalmente, que foi ali de 2010 a 2014 ali, até 2015. Mas, se você parar pra pegar as letras mesmo de pop, principalmente essa coisa pop chiclete dançante, pop balada, sempre são letras muito simples mesmo. Sempre são letras fáceis de grudar na cabeça. Não são letras muito profundas e tal. Até porque não é a proposta. Não é uma música indie. Não é um rock com crítica social. É uma proposta de ser algo dançante. Eu acho que cumpriu muito essa proposta. É que eu acho que, ultimamente, a gente não tem se impressionado tanto. Por exemplo, eu fiquei super chateado. Eu não cheguei a reagir ao clipe. Ainda. Posso até reagir. Mas já vi o clipe. Por isso que eu não reagi. Eu fiquei muito chateado com a falta de buzz no clipe de A Meia Noite, que foi da Glória e da Pablo. Porque eu achei o clipe muito bom. Elas entregaram uma estética, assim, que você vê muito coisas que a Lady Gaga fazia no pop, sabe? Você não via artistas brasileiros fazendo toda aquela estética. E encaixou perfeitamente a música, a estética proposta. Eu acho que houve uma falta de divulgação. Por exemplo, lançar a música três semanas depois de lançar o clipe. Eu acho que isso prejudicou um pouco. Falta de branding, no caso. A música em si e o clipe estão perfeitos. E eu acho que se fosse lançado lá em 2017, 2018, que era a época que a Pablo estava, assim, surgindo na mídia, né? Teria sido um hit, com certeza. E hoje em dia não foi. Porque eu acho que hoje em dia... A gente fica muito nessa expectativa de querer que a música cumpra algum papel, que ela seja algo pra gente. Tipo, ai, nossa... E aí a gente só vai tomar conta da música e que a música era boa e que marcou um momento anos depois. Normalmente sempre é assim. Então, na época ali que saiu Sua Cara, por exemplo, da Pablo e da Anitta, hitou, todo mundo dançava, mas ninguém se dava conta de como que aquilo ia ficar na nossa memória afetiva do pop brasileiro. Tipo, meu Deus, a sua cara, né? Da música da Anitta, da Pablo e de todo mundo fica assim. Meu Deus, que música incrível. E também é uma letra simples e tal. E tem todo aquele vídeo no deserto, perfeito. Enfim, gostei muito. Eu acho que cumpriu a ideia. Dez vezes melhor que Olhadinha, que é com o Zé Felipe. Eu não gostei. Se você gostou, tudo bem. Ótimo. Eu não gostei. Achei ruim. Já não admiro o Zé Felipe, né? Como artista nem como pessoa. Então, pra mim, assim... Então, não consumi. Não fui atrás nem de ver clipe, por exemplo. Enfim, curti muito com a Pablo. Eu acho que a essência ali foi perfeita. Sobre esses boatos do Pedro estar se descobrindo bissexual ou não... Aí eu não sei, gente. Eu também não vou ficar cobrando. Eu não sou fiscal de sexualidade de ninguém. Eu acho que só é ruim quando tem pink money e clickbait. Mas o fato da Pablo e do Pedro terem ido pra praia juntos e tal... Talvez eles realmente estavam curtindo a praia. Sabiam que ia ter paparazzi. E aproveitou ali pra fazer um marketing da música. Só. Não acho que isso foi ruim. Não acho que foi pink money. Enfim, não acho que tenha nada de close errado. Eles só fizeram a música e estão divulgando. Enfim, não é crime fazer isso. Eu curti a vibe da música. Eu acho que escutando mais, a gente vai gravar mais. Ela vai ser mais dançante. Tipo, se a gente colocar em rolê. Pra curtir, assim, sabe? É uma música despretensiosa. Só pra você curtir a vibe. Tem uma vibe bem verão. O clipe. Achei muito legal a ideia. Só senti falta de uma conexão. Do começo com o final. Porque teve esse contraste, né? De estar lá no gelo, no frio. E aí do nada sal, praia. Mas eu senti falta de, tipo, algumas referências. Parece que são dois clipes diferentes. Se você pegar só os takes do começo e os takes do final. E botar outra música por cima. Parece que são obras diferentes, assim. Que não são do mesmo clipe. Mas isso não prejudica em nada a experiência. Curti muito. Se você não me conhecia e gostou de mim. Bem-vindo ao canal. Sou músico. Em breve sai mais visualizers de músicas minhas. E pra 2023 já tenho músicas prontas para serem lançadas. Espero que vocês curtam. Numa pegada R&B. Tipo, o álbum, o EP, A Fé da Glória. Espero que vocês curtam. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E assista esses vídeos aqui, por favor. E compartilha e comenta. Que isso me ajuda muito. Tchau, tchau. Tchau.